E aí galera, tô aqui hoje no lugar, lindo demais, consegue ver aí, fazer uma pescaria de dourado, eu já fui agraciado com um aqui, mas na hora de embarcar ele soltou, mas tá valendo, tô muito feliz, queria pedir aí pra quem é novo no canal aí se inscrever aí e acompanha esse vídeo que vai ser maneiro pra caramba, muita alegria, porque esse é o peixe que fez eu criar esse canal, que fez eu ter essa paixão por pesca e é isso aí cara, nunca desisto de nada não, vale a pena, tô quase indo embora, bateu esse peixinho, valeu! Tchau, tchau! 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 Tchau.